Se eu tivesse um metro e dez, compreendia, não é? Como é que é? Está-se vendo o Porto ou o quê? A próxima música foi gravada uma vez em português com um grande herói nosso quando nós gravámos o nosso primeiro álbum com um senhor que é importantíssimo na história da música portuguesa e para nós foi muito importante na altura que ele cantasse connosco Esta música vai para ele Senhor chamado Adolfo da História Caníbal Uma banda fundamental em Portugal chamada Mão Morte A música fala sobre não perder a alma e é mais ou menos assim 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 Amém. 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 Amém.